Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Você que está me visitando pela primeira vez e você que já é inscrito nesse canal, pô, a gente vai ver hoje mais um box aqui de uma novidade, eu não sei o que tem aqui dentro, a gente vai saber daqui a pouquinho, mas eu só sei que são coisas voltadas para a saúde e segurança, ok? Esse canal, para quem está entrando agora, além de falar de temas de saúde e segurança, eu faço um box de produtos também, tanto de tecnologia quanto produtos que são ligados diretamente à saúde e segurança, ok? Que possam fazer prevenção. E o meu objetivo com esse canal é deixar conteúdos que possam ser úteis para vocês, em treinamentos, em divulgações, em palestras, enfim, para que haja mais prevenção, para que menos acidentes aconteçam no dia a dia. E esse produto aqui, eu acredito que vai ajudar a gente nisso. Vamos fazer um box rapidinho? Ah, muito cuidado com as ferramentas de corte para abrir a embalagem, essa aqui não é a mais segura, tá? Mas eu vou fazer com todo o cuidado possível, se você tiver um estilete retrátil, né, que a lâmina fica recoberta, isso seria o ideal, tá bom? Então, mas eu vou fazer com todo o cuidado aqui. E aí Ok, olha, a embalagem já é bonita, hein? Mostrando aqui também. A marca, gente, olha só. Eu não recebo nada dessa marca Acero, mas é uma marca de botas. Olha só aqui, interessante. Essa daqui é a Tiger Areia, cor areia, número 42, tá? Da linha de botas da Acero. Vamos ver como é que essa bota veio para nós aqui. Olha só que coisa mais linda. É o estilo de bota que eu gosto, né? Você já deve ter visto no meu canal as botas que eu já fiz outros revistas, né? E um box de produto. Essa daqui, ela tem um solado que tem uma performance, que vem até aqui, em The Level. Não sei se está focando aí. Mas ela tem uma performance, o solado, uma performance que é resistente a óleo, né? Então, se você pisar num piso que esteja impregnado de óleo, não vai tanto prejudicar o solado, quanto deixar o solado escorregadio, né? O piso escorregadio faz com que a pessoa escorrega e caia. Então, nesse caso, ele é resistente a óleo. Uma coisa interessante nessa bota, que é uma coisa que eu sempre analiso antes de comprar uma bota, é como os feixes são para fechamento da bota com cadarço. E eu sempre privilegio os feixes que são de engate rápido, que você passa rapidamente pelos passadores, principalmente nessa parte aqui do cano, para você retirar a bota e colocar, facilita muito. E a altura do cano também, ó. Tem quase aqui, ó, um palmo. Então, 23 centímetros, se não me falha a memória, tem essa altura. E isso ajuda a gente a evitar que, quando a gente torcer o pé, tenha uma lesão muito grave, uma luxação no tornozelo. Então, muitas vezes, evita até uma torção. Mas, se você torcer muito, tiver um movimento muito brusco para o lado, o movimento vai ser contido, se você tiver com a bota bem amarrada, e essa altura do cano aqui for uma altura que proteja também o seu tornozelo. Nesse caso, sim, né? Tem um pegador aqui para você poder calçar e retirar a bota. Cara, realmente, essa bota aqui tem um acabamento... o próprio cadarço, ó. Ele é de um material fininho e resistente da Midline. O acabamento dessa bota aqui, ó, no book liso aqui, e totalmente acolchoado internamente, ó. Cara, olha só aqui. Totalmente acolchoado. Aqui resistente. Aqui tem uma maniabilidade boa. Uma palmilha para dar um conforto a uma palmilha que tem uma largura considerável, né? Só que isso ainda não é a cereja do bolo. Vamos colocar aqui. O que eu comprei junto também, no caso dessa modalidade de bota, é a palmilha antiperfurante. Então, nesse modelo de bota, você compra a palmilha antiperfurante e coloca na bota. Então, você pode usar essa palmilha para outras botas também, tá? Então, aquela modalidade de bota que a palmilha vem costurada na planta dos pés, aí você já não tem essa possibilidade de... essa portabilidade de levar a palmilha. Mas, nesse caso, eu consigo colocar... Eu tiro essa palmilha aqui de cima e coloco a palmilha antiperfurante por baixo dessa. É um material altamente resistente à perfuração, né? Então, é só colocar aqui. Rapidinho. Pronto. Volto essa palmilha normal. Pronto. Já tá. Olha só lá. Eu coloquei a palmilha de perfurante e depois a palmilha normal por cima. Pronto. Eu sei que tá protegido. Caso... O solado vai perfurar, mas a palmilha não deixa chegar na planta do seu pé, tá? Então, tá aqui as duas palmilhas. Essa bota, gente, ela é da linha de botas... é da Arceiro. Deixa eu até ver aqui. Ok. Ok. Tirar essa caixa aqui. O que que eu queria falar dessa bota? Só pra gente finalizar esse unbox aqui. Eu vou fazer agora... vou utilizar essa bota por um tempo. E depois de um tempo, aí de um mês, dois meses, três meses, sei lá quanto tempo, eu venho aqui e faço o review dela, mostrando a resistência, o desgaste, enfim, se realmente ela tem esse grip todo aqui em pisos que tem a presença de óleo ou material que deixa o piso liso, tá bom? Ela... Agora, uma coisa interessante que eu queria até chamar a atenção aqui dos fabricantes de bota, né? No caso aqui é a Arceiro. A Arceiro existe alguns tipos de bota que tem CA, Certificado de Aprovação, mas nem toda a linha dela. Um pedido que eu faço pra você, eu acho que toda bota deveria ter um certificado de aprovação. Por quê? Eu posso usar uma bota dessa tranquilamente dentro de uma empresa se eu tivesse esse certificado, porque ela se tornaria um EPI. Então, o que que precisa pra essa bota provar que ela é resistente àquele tipo de risco? Pô, coloca uma biqueira de composite, já existe a palmilha antiperfonante sintética, então, quer dizer, a biqueira de composite mais uma palmilha sintética, totalmente viável passar por um teste num órgão certificador, que seja o Inmetro ou seja o Fundacento, sei lá, qual órgão que esteja apto a fazer isso com todas essas mudanças na legislação. Mas uma bota dessa, se estivesse um CA, seria utilizado em massa, em larga escala nas empresas, isso não tem dúvida, principalmente em áreas de mineração ou de terraplenagem. Então, acero, acorda pra isso, coloca a biqueira de composite nessas botas e a palmilha antiperfonante como uma opção, na realidade, não uma opção, como uma questão de full nas botas, que ela já vem costurada no próprio solado e põe pra vender. Você vai ver a quantidade de pessoas que vão querer uma bota bonita como essa. Dá pra sair até no domingo com uma bota dessa, né? Não é uma bota muito cara, essa bota aqui custa em torno de, sei lá, menos de R$200, tá bom, gente? Pasme, mesmo de R$200, menos de R$200. e existem botas de segurança que custam isso, tá? Com o CEA. Então, nada mais justo. Gasta um pouquinho pra certificar a bota e coloca e vende. Então, eu vou usar essa bota aqui por um tempo e depois eu digo pra vocês o que eu achei. Acero, aceita essa minha sugestão. Eu acho que muita gente também tá achando a mesma coisa. se você viu esse vídeo e gostou, tá aí. Acero botas, uma opção muito boa. Botas com qualidade, fabricadas no Brasil. Isso que é o mais legal ainda. E aí, deixar pra você, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe, divulgue proteção dos pés. Você sabia que pra você ter todo tipo de mobilidade, pra você fugir de uma situação de risco, de perigo, o que você precisa? Os pés saudáveis. Então, a gente não dá muito valor pra isso, mas os pés são importantíssimos pra você manter a sua chance de se manter íntegro, saudável e sair das situações de perigo.